O do prefeito O do grande encarregado Seu nome não encontrou O do prefeito O do secretariado E o do grande encarregado Seu nome não encontrou Batiza a bomba Pro povo fazer voar Despesar de catacumba No forró Não pode entrar Batiza a bomba Pro povo fazer voar Despesar de catacumba No forró Não pode entrar Precisaria de uma placa Que seria bem do tamanho Da Bahia, Juazeira, Salvador Pra que coubesse o nome De quem merece De quem vive construindo Homem, mulher e menino Que é tudo trabalhador Precisaria de uma placa Que seria bem do tamanho Da Bahia, Juazeira, Salvador Pra que coubesse o nome De quem merece De quem vive construindo Homem, mulher e menino Que é tudo trabalhador Batiza a bomba Pro povo fazer voar Despesar de catacumba No forró Não pode entrar Batiza a bomba Pro povo fazer voar Despesar de catacumba No forró Não pode entrar Zabumba Despesar de catacumba Despesar de catacumba Despesar de catacumba No forró Despesar de catacumba 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 No forró Não pode entrar Batiza a bomba Pro povo fazer voar Despesar de catacumba No forró Não pode entrar Bate Zabumba pro povo fazer fuar, tristeza de catacumba no forró, não pode entrar Eu disse mingo, Zabumba pro povo fazer fuar, tristeza de catacumba no forró, não pode entrar Bate Zabumba pro povo fazer fuar, tristeza de catacumba no forró, não pode entrar Zabumba, Zabumba Zabumba pro povo fazer fuar, tristeza de catacumba no forró, não pode entrar